É um molho grande Pum Matava-te agora Opa, últimas palavras Pum Aí está tudo com a minha arma Olha, um Tá furado quase Vou ruchar de AW a meio Quero lá saber O que é? O menos 71 Pum 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 Que foi isto, maluco? Olha, pronto Oh meu Deus, este gajo está a se borrar muito hoje Que foi isto, maluco?